Yo Uh yeah yeah What Send a Kid Productions Yo É a rima que mexe, o teu sangue sobe e desce Entes com o mic open fast, eu dou sempre o meu check Deixa de ser puto e cresce Vê que a gente caga no cast, chicas estão a dar o splash Sem saber que está no recorde Atua em night shot, como o peste fez no bot Com imagens mais hardcore, do que a sexy odd Não sou exquisito mas adoro beats com breaks Nunca fodas com os niggas Da click, porno tapes é o regula Com eles toda a gente se ejacula O que estimula o estilo, na cabeça se acumula E quando estrai sobressai, e a rapidez é espontânea Biga para todo o autor de mix tape Ou culetânea, flip da beat Sem opinião nem palpite, representar a street E mandar fuck para as ditas que admiti-lo Não há igual ao meu estilo Só ouviste isto uma vez, mais vezes deverias ouvi-lo But okay I want someone I want someone I want someone I want someone Quem te sustenta, eu então agora aguenta Atua e se for preciso ainda repito em câmara lenta Para que vejas o move num ponto mais promenorizado O que escreves agora já muito foi utilizado Tem baita, passa a rima no meu micro gaita Habilidade de dois, são muitas pilhações Durante a semana ai eu fuck nem reclama Tens comédia, tens drama e eu avancalho Qualquer dama, da gama como ao basco Assim que eu me desenrasco Não estou do Porto, nigga, mas também fecho o tasco E eu hablo lá comigo, outros contraem, BTA Escusado será dizer que o velhinho é que é sábio Eu escrevo, risco, o cruzo, arranho o disco Em qualquer situação MCC Beach, premissão petisco Ohhhh, yeah Sempre something a seguir Uhhhh I want someone 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 Mais hardcore que um instrumental do rock E no mic ou no walkie talkie canto mais que o pavarote E com os seus friends e o couro Duque da cheta soro hospitalizado O skill é sempre avaliado Quick Rima mendiga ou rima chic Vocês sabem qual é a clique Mas desta vez sou eu a solo Daqui não descolo Yo, busses querem colo Upalala Upalala Senta aqui Eu é RG Eu é LA O Bellini Mais possível que o bom define Sou fiel ao HH Como os sexes foram a Jimmy Como alguém já disse Isto é magia tipo Dini Isto para mim não é hipop, nigga Isto para mim é cru Ainda não há rivais para mim Para os niggas da minha cru Recado enviado Civilização de flop É isto o que acontece Quando eu pego no mic e dou um drop Yeah Depensão de rapidez Yo Juntar palavras e frases Uma obra construída Por cima de uma batida Mostrar a habilidade concluída E de seguida avaliar a rhyme Está preferida Conversos inspirados Juntar palavras e frases Uma obra construída Por cima de uma batida Mostrar a habilidade concluída E de seguida avaliar a rhyme Está preferida Conversos inspirados Juntar palavras e frases Uma obra construída Juntar palavras e frases Por cima de uma batida Mostrar a habilidade concluída E de seguida avaliar a rhyme Está preferida Conversos inspirados Cido Esto vai ser Pra fazer Tchau, tchau.